Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula. E para não demorar, vamos dar um beijão para todas as escolas de feira, para os meus alunos queridos, todos morrendo de saudade, certo? E assim vamos começar a nossa aula, que hoje está muito interessante. Aula 30, dia 3 de maio, uma segunda-feira, com a área de Ciências Humanas. E o tema de hoje é Diferentes Profissões. Nosso calendário do mês de maio, hoje é dia 3, uma segunda-feira, já se passaram três dias e faltam 28. Marca aí no seu calendário, junto com a prova, os dias que nós temos aula, segunda-feira, aqui no canal. Vamos lá. Vamos relembrar a última aula? O que foi que nós vimos na última aula de Ciências Humanas? Já estudamos comunidade familiar e iniciamos os estudos sobre a nossa cidade. Vimos várias coisas interessantes. Costumes e tradições familiares, a origem e os tipos de bairro e as festas tradicionais da nossa cidade. Vamos conhecer o tema de hoje? Este é Ricardo. Eu vou contar a história de Ricardo. E se for, vou fazer que nem quando passa na novela, se for muito parecido com algo que aconteceu na sua vida, é uma coincidência. Mas se já aconteceu com você o que eu vou falar sobre Ricardo? Coloca aí no comentário. Pró, eu já passei por isso. Vamos lá. Este é Ricardo e ele mora com a sua tia Marisa em um bairro afastado do centro. Sábado passado, ele pediu para a sua tia para dar uma volta de bicicleta pelo bairro onde eles dois moro. E como estava cedo, ela deixou Ricardo brincar. Passados uns trinta minutos, luminada, caiu a maior chuva, gente. Ricardo ficou todo molhado. A corrente da bicicleta quebrou e ele voltou para casa, empurrando a bicicleta, tomando toda aquela chuva. Imagina que situação de madrugada. Quando Dona Marisa acordou, Ricardo estava queimando de febre e ela precisou levá-lo para a UPA. E foi aquela correria. Chama a UPA, vai para a UPA, passa na recepção, espera o médico, aguarda o enfermeiro aplicar a injeção, aguarda receber alta, chega em casa e de repente... Não tinha comida feita e Dona Marisa estava faminta. Já sei, pensou ela. Vou pedir uma pizza. E assim fez. Depois, ligou para a farmácia e pediu que mandassem os remédios para a Ricardo. Ai, meu Deus! Tenho que ligar para a professora do Ricardo e avisar que ele está doente. E naquele dia, Dona Marisa e Ricardo conheceram muitos profissionais. Sem o serviço dele, não saberiam o que fazer. O motorista do Uber, a recepcionista do hospital, o médico, a enfermeira, a pizzaiola, a pessoa que abre a mata da pizza, que faz aquele recheio e põe passar, a gente chama de pizzaiola. O entregador de pizza, a atendente da farmácia, o entregador da farmácia e a professora. Aquele dia, além de ter sido uma correria com o Ricardo doente, eles passaram por muitos profissionais. Viram quantos profissionais foram envolvidos na história de Ricardo e Dona Marisa? Você listaria as profissões que já conhecem? Pensa aí. No dia, de quais profissionais você precisa? Quais profissionais passam na sua rua durante o dia? Quantos profissionais moram na sua casa? Para um pouco e responda. O que faríamos se não existissem? Os garis, os professores, os professores, os médicos e os enfermeiros, os agricultores, os bancários e os comerciários, os motoristas de ambulância, os cozinheiros e os nutricionistas. Gente, se não houvesse essas pessoas, o que nós faríamos? E olha que a pró colocou apenas algumas profissões, porque existem várias profissões. Imagina como seria a nossa vida se não existissem essas pessoas? Nós já sabemos que com o passar dos anos, muitas coisas na sociedade mudam e isso não é diferente com as profissões. Muitas profissões de antigamente já não existem mais e devido ao avanço das tecnologias, outras profissões passaram a existir na sociedade. Vamos conhecer algumas delas? Olha só, profissões que não existem mais. Gente, a pró viu tanto. Quando eu descobri que existiam algumas profissões coisas que eu não imaginava, eu pensei, meu Deus, que existia gente para trabalhar fazendo isso. Olha só. Acendedor de lampião. Esse é a pró já sabia, certo? Quando não existia a luz elétrica, essa que nós temos na nossa casa. Quando não existia a luz elétrica, precisava acender os lampiões nos postes públicos. Aquele homem ali com um cano na mão, uma vara, tinha um polo, um tubo na ponta e ele saia de poste em poste em toda a cidade, acendendo o lampião. Tem gente na roça que chama de pipó, acendendo eles para clarear as ruas. Esse é a pró já sabia. Mas esse aqui, a pró ficou assim, meu Deus, os caçadores de rapos. Quando não existiam os desertizadores, que são aquelas pessoas que controlam a praga de um banco, tipo mosquito, aranha, ratos, cupim. Esses homens, eles eram contratados para caçar os ratos que invadiam as cidades. Esse, eu não sabia que existia gente, eu fiquei abismada. Esses dois aqui também. Essa, dos forçadores de gelo. Eu me lembrei do filme da Trude. Foi que o rapaz do copo de gelo, visto? Foi o brimbeiro do filme. Os forçadores de gelo. Profissão, obviamente, restrita a países em que a água congela naturalmente. Tipo, essa profissão não existiria aqui na Bahia, porque na Bahia não neva, não congela a água na natureza. Então, tem que ser em países, nos lugares onde os lagos ficam congelados, onde os rios, as cachoeiras ficam congeladas, para eles virem com esse serpote enorme aí, serrar e cortar o gelo. Mas, lembra, essas profissões não existem mais. E, aqui na última foto, você vai ver criança, uma pista de boliche e um adulto lá atrás. Esse adulto é o dono do boliche. E as crianças são arrumadores de pinos de boliche. O dono do boliche empregava uma pessoa, que geralmente eram crianças, para rearranjar ou rearrumar, colocar de volta os pinos do boliche no lugar após a jogada. O jogador chegava, jogava a bola, derrubava os pinos, e a criança tinha que ficar ali ao lado e depois voltar e arrumar o pino no lugar certinho, para o jogador lançar a bola novamente. E agora, a prova vai falar sobre as profissões que surgiram com a internet. Aquelas deixaram de existir porque a tecnologia avançou o suficiente para ser substituída. Olha só, o acendedor de poste hoje seria necessário, já que nós temos luz elétrica e lâmpada? Não. Seria necessário o cortador de gelo, sendo que nós temos geladeira? É necessário para o caçador de ratos? Não. Quem já foi num boliche, sabe que quando a gente derruba os pinos, a maquinazinha desce, recolhe os pinos, arruma em triângulo e coloca no mesmo lugar. Então, essas profissões não são mais necessárias. Mas essas aqui, caprichem nos estudos, porque vocês podem ser um dos próximos profissionais que a Proelda vai citar aqui. A internet chegou e mudou a forma de trabalhar de muitas formas. Hoje, nós precisamos de um arquiteto de informação, de um especialista em usabilidade, de um web designer, de um programador ou desenvolvedor, de um consultor de e-business, dos comércios, das coisas que são compradas, vendidas, trocadas pela internet. Um redator e um editor de conteúdo, analista de mídias sociais, analista de marketing digital e um influenciador digital. Gente, os blogueiros e os youtubers são profissionais dessa nova geração, dessa era de tecnologia tecnologia que depende da internet. Aqui, o nosso trabalho, nós temos os editores de conteúdo, nós temos programadores, temos webdesign, para dar a vocês esse suporte aqui no YouTube. A Pro não é YouTube, a Pro é Pro. Mas, para esse trabalho, nós precisamos de todos esses profissionais. Sem eles, esse trabalho estaria parado. Então, estudem e procurem saber onde você quer trabalhar e onde você se encaixaria melhor. Você pode estar nessa lista daqui a uns anos. Mas, vocês sabiam que existe um feriado especial para os trabalhadores? Isso, justamente. Como nós estamos com a pandemia empatando a gente de ver comemorações, vocês não lembraram da festa no CES. que no dia 1º de maio tem festa do trabalhador. Dia 1º de maio é comemorado o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Mas, o dia 1º de maio é uma data muito importante para todos os profissionais. O dia 1º de maio é conhecido como o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. É uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores em todo o decorrer da história. Foi estabelecida em 1889 em um congresso realizado em Paris, onde os partidos socialistas e sindicatos da Europa escolheram 1º de maio como o dia do trabalho e fizeram uma homenagem aos operários da cidade de Chicago nos Estados Unidos que fizeram um grande movimento trabalhista em 1886. Houve também uma reunião de milhares, gente, não foi pouco não, foram milhares milhares de trabalhadores pedindo a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Os trabalhadores eles passavam o dia todo nas fábricas. Eles mal viam seus filhos, mal ficavam em casa, não dava tempo nem de se alimentar direito, eles ficavam doentes porque a jornada de trabalho deles era muito linda. Pense aí, trabalhava longe de casa, precisava pegar uma condução e eles iam muito longe e passavam o dia todo fora. Então, a primeira reivindicação deles foi a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. O Brasil a dava passou a valer a partir de 1924 quando o presidente Getúlio Vargas adotou medidas de benefício ao trabalhador e o primeiro de mais ficou conhecido como o dia do trabalho e sendo um feriado para todos nós. Vamos praticar um pouco? Nós vimos na história de Ricardo e de Dona Maria que eles passaram com muitos profissionais. E vocês também conhecem vários tipos de profissionais. todos eles que nós saímos de casa para ir ao mercado a um açougue ao hospital para ir no prédio da escola pegar suas atividades nós estamos condivendo e nos relacionando com profissionais de todos os tipos e dentro da nossa casa também existem profissionais. Olha só, aqui tem um caça-palavra. Ao lado nós temos alguns nomes de profissão. Ator, bombeiro, dentista, diarista, garçom, médico, motorista, policial, professor e taxista e vamos encontrá-la no caça-palavras. Vamos lá? Olha só, a primeira palavra que a Pró encontrou aqui foi garçom. Próxima palavra, vamos ver qual foi diarista. Isso, diarista. A próxima palavra, você tem que procurar assim, linha e coluna, tá certo? Quando pegarem um caça-palavras na atividade impressa, sempre procurem assim, não procurem de volta, cheio de mão. Vai na linha, vai na linha, vai na coluna, procura direitinho. A próxima palavra foi motorista. Olha só, motorista, isso. agora foi dentista. Dentista, conta as letras direitinho, viu? A próxima palavrinha, a próxima profissão, médico. Agora foi policial. Isso, otaxista. É com x, mas o som é de qui, né? Otaxista, isso. Próxima palavrinha, bombeiro. Olha só quem apareceu aí agora, professor, professor, ator, já achamos todas? Deixa eu ver. Foi, achamos todas. E agora nós vamos descrever o número dessas profissões que estão aí abaixo da pergunta. Olha só. Esse primeiro é um tipo de médico, uma especialidade médica. O tipo de médico é isso. Você acha que ele faz o quê? Tinha no caso a palavra também, isso. Então, qual é o nome dessa profissão? Ele é o quê? Ele é um dentista, isso mesmo. Essa de baixo todo mundo sabe, né? Quem não conhece essa profissão? essa mulher ela é o quê, gente? Isso aí, professora. E este rapaz, ele está fazendo um trabalho, a maioria dos bairros tem muito disponível, tem uma disponibilidade, mas toda vez que a gente vai, está cheio. que profissional é esse? O cabeleireiro, isso mesmo. Em todos os bairros tem, parece que toda vez que a gente vai, está cheio. É isso aí. Vamos continuar aqui? Olha só. Essas atividades profissionais aqui, tem profissionais que são da cidade e da zona rural. A zona rural tem profissões também, tem muito trabalho, tem tudo trabalho quanto à cidade. Mas, agora nós vamos pegar aquelas paradinhas lá em cima, coloridas, e vamos encaixar aqui. Qual você acha que trabalha na cidade? E qual você acha que trabalha lá no campo, no sítio, na roça, na fazenda? Vamos ver? agricultor. O agricultor trabalha no campo. O tratorista, mas, de vez em quando, a cidade precisa de um serviço nas suas ruas e necessita também de um tratorista. Mas, é uma profissão mais comum no campo. O lavrador. tratorista, o vaqueiro, o peão e o agrônomo. O agrônomo é a pessoa que estuda para saber como lidar com a terra, com os animais, com as vãs, de uma forma mais eficiente. e as profissões na cidade? Mecânico e vendedor. Médico, faxineiro, carteiro e o bom vende. E nós temos várias outras profissões, tanto do campo quanto da cidade. E todas elas são muito importantes. gostaram de conhecer um pouco mais sobre as profissões? Então, façam a sua tarefa direitinho. Se tiver dúvida, você pode seguir o caderno de orientação que vai para casa. E, se quiser, também, você pode voltar na nossa aula depois. Porque a aula fica aqui na plataforma, fica aqui no YouTube gravado. E você pode assistir quantas vezes você quiser, até a sua dúvida em novo. olha só, não esqueçam do cabertal. Letra maiúscula em nomes próprios, ok? Primeiro, quais são as profissões dos adultos que moram com você? Registre na cabeça. Aí, o que você vai fazer? Tem três colunas. Na primeira, o nome do adulto. A coluna do meio, a profissão. e a terceira e última coluna é o período do trabalho. Se trabalha pela manhã, se trabalha pela tarde, ou se trabalha pela noite, ou se trabalha o dia todo também. Certo? Então, você vai colocar o nome do adulto, o nome da profissão e o turno de trabalho. A número doce. no seu bairro existem estabelecimentos, os comércios e nele há vários profissionais. Preencha a tabela com o nome de profissionais que atuam nesses locais. A PRO colocou na primeira coluna alguns estabelecimentos, supermercado, escola, feiras de rua, postos de saúde, salão de beleza, padrão. E na lista aqui de profissionais é bem maior. No supermercado, quantos tipos de profissionais trabalham lá? Na escola, quantos profissionais trabalham lá? Mas não é a quantidade que nós vamos utilizar, é o nome da própria escola. Vamos recordar aí quem é que trabalha na sua escola. Na sua escola trabalha. professor, professora, coordenador, diretor, tem a merendeira, tem as tias que arrumam os serviços gerais. Então, tudo isso são profissões. Dentro de um único estabelecimento, a escola. E na escola ainda tem o bichinho, o porteiro, não é isso? Então, você vai observar. No supermercado, quem trabalha no supermercado? Lembra aí, quando você entra no mercado, quando você vai na feira livre, quando você já foi no posto de saúde, pensa no salão de beleza, pensa nos serviços oferecidos, e lembra o nome do profissional. E aí, você escreve o nome bonitinho. E lembrando do que nós aprendemos numa outra aula de linguagem de lista, é nome, embaixo de nome e da segmentação. A gente precisa ter um espaço entre as palavras. Terceiro, complete as frases com as profissões. Eu limpo as ruas da cidade, e recolho o lixo produzido pelas pessoas. Eu sou, tem um O e um A, aí, O, ou A, porque tanto é homem, tanto é mulher, certo? A pessoa que faz a limpeza das nossas ruas. Como é o nome dessa profissão? Lê, sabe? Eu vendo frutas, legumes e verduras na feira. eu sou e tem um último. Eu cuido da saúde das pessoas. Eu sou quem? E pinta aí quem é que cuida da saúde. E você vai registrar isso, tudo bem? Até a nossa próxima aula. Um beijo e a gente aguarda você aqui. E a gente para a gente